É isso aí, vamos postar aí um ridinho aí, pessoal que tá fazendo aniversário aí, ó turma aí, como é que tamo ali, aniversariante, diga um oi ali, o bolinho aí, onde é que tá o bolinho? É eu, coitadinha, é assim, parabéns Lourdes, aqui uma linha, olha pra cá, aqui uma linha, brigou com o pente só, é normal, é isso aí, agora vamos cantar os parabéns aí, todo mundo, vamos! Parabéns pra você, desta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, desta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Viva! Viva! E cadê o velinho? Não tem uma velinha? É isso aí, galera, aí ó, curta aí o nosso vídeo aí da, não é só fazer aniversário, ó Mateuzinho, você não tá aqui, Mateuzinho, tinha que tá aí, valeu